Chegamos! É nóis, é nóis! E de barriga cheia, hein? Bem abastecida, hein? Alguém vai comer alguma coisa? Olha a onça que tá querendo pegar nóis, hein? Deixa a onça pegar onde nóis, ela vai comer até recheio! Fumando com geleia! Olha, esse aqui tá com geleia de amora! Ah, é, eu tô fazendo frente! É, porque os caras... O Adriano... Enquanto a mulher não deu o pão pra ele, ele não ia embora! Vocês duvidam? Eu vou mostrar pra vocês! Eu vou mostrar pra vocês! Deixa pra mostrar lá na padaria, né? Não, eu vou mostrar já! É o frente, ó! Tá vendo? Tem pão, tem geleia... A geleia de amora e geleia de uvaia! Não vai! Não vai! Só! Brincadeira! É brincadeira, mas ele tá carregando! Brincadeira! Brincadeira, mas na hora que a velha deu, eles batem na mochila! A hora que chegar lá na quadra, vai sair uma briga do sacerdote! A mulher deu e falou assim, não tem como levar pra ele, eu trouxe a mochila! Nossa! E a torca? Não, leva a torca de banana! Você não quer? Quer ver, nós temos, mas não tem onde carregar! Aquela torca lá, eu trouxe um pouquinho menor levar, né? Nossa senhora! Que torca dele! Muito pau, viu? É, hoje nós estamos com a barriguinha cheia! Ó, ó! Ecologicamente correto! Jogar umas sementes aqui, né? Um lugar desse aqui merece, né? É! Eu quero saber com que ele vai molhar! É, amor! Deixa eu molhar aqui! Eu, eu usou e ele ainda... Ui! Deixa eu molhar aqui! Vamos lá ver aí, ecologicamente! Ó, tá tratando os peixes, ó! Tá servando os peixes! É isso que eu tô vendo! Você jogou na água? Não! É comida pros peixes? É a ilha ali, ó! Que que é doido? Que que é comida pros peixes? Não! Não é! Não é disso aqui mesmo! É! É uma semente que eu tenho... É servada pros peixes! Amanhã eu venho cavar! Amanhã eu venho cavar! Partiu então? Partiu, partiu! Olha que coisa mais linda! É! Essa blusa rosa! Barriga tanquinho! Barriga... 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 E onde eu vou enfiar minha blusa agora? Ó... 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 Olha que a gente tem intimidade! A gente tem intimidade! Eu trouxe a mochila pra pôr a blusa, mas é encheiro de pão! É encheiro! É encheiro! Nós forçamos ele! Não! Eu não vou pôr! 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 Legal! Agora eu quero também! Dá uma pouca vergonha aí!